Agenda de marketing e redes sociais, planeamento de conteúdos para comunicação. Esta é a versão perpétua, uma edição de capa dura, uma versão premium, portanto uma capa bastante resistente, com uma fita marcador, 506 páginas a cores, portanto consegue-se navegar facilmente pela cor no respectivo mês, tem dicas, tem a capa separadora do mês e tem também, primeira parte, com inúmeras ferramentas para se trabalhar em redes sociais e marketing digital. Vou fazer aqui uma pequena visita guiada para terem uma ideia de quais são os conteúdos. A primeira parte temos os meses, temos a navegação dos meses, depois temos o índice, que tem os vários conteúdos da primeira parte, que são cerca de 80 páginas, e depois a segunda parte, que é a agenda propriamente dita, que prefaz as 516 páginas. Aqui conta a nossa história, a história dos autores, como surgiu esta ideia, que é uma história engraçada. As dificuldades que tivemos durante o percurso foram imensas, a metodologia que utilizamos para recolher as mil e uma efemérides, naturalmente os agradecimentos às pessoas que também nos ajudaram neste projeto. Aqui sobre os autores, Vasco Marques, Maria Manel Marques, que é minha irmã, que também teve um contributo muito importante nesta agenda, o prefácio do Pedro Anissete, que está a qualquer coisa extraordinária, também foi uma pessoa muito importante neste projeto. Depois temos aqui uma explicação de como utilizar esta agenda, como navegar a lógica da sua construção. Aqui tem outros livros também do autor, e também a lógica de encadeamento dos próprios livros, como obter mais competências também em marketing digital. E depois aqui começa uma secção de jogos. Então o primeiro jogo é o Word Cloud, tem que se identificar aqui algumas plataformas de social media, é 140. Através do QR Code tem uma versão interativa para encontrar aqui as plataformas. Depois tem um quiz para testar conhecimentos, aqui com as soluções. Tem uma sopa de letras com 12 plataformas. Aqui estão as soluções da sopa de letras e das palavras cruzadas, para quem gosta de palavras cruzadas, também temos palavras cruzadas com termos relacionados com o marketing digital, redes sociais, e também uma versão interativa. Aqui temos estatísticas mundiais sobre a utilização da internet, dados móveis, social media e telemóveis, e também estatísticas de Portugal. Portanto, há para termos uma percepção de como é que está a utilização. E também a evolução de utilização da internet por plataformas. Aqui a fonte é diferente e mostra informações diferentes. A dimensão das plataformas social media. E depois aqui temos, a cada minuto, o que é que acontece na web. E aqui temos uma possibilidade de ver mais estatísticas. Aqui temos a tabela periódica social media. Este instrumento foi herdado do livro marketing digital de Azea, mas é uma versão atualizada. E depois aqui temos uma listagem grande de ideias para conteúdos. Aqui com uma checkbox, para podermos fazer um checkbox na ideia de conteúdo que gostamos. E dentro de várias categorias, partilhar informação útil, interagir e inspirar. Dentro das várias categorias, tem diversas ideias, em que pode assinalar aquelas que lhe agrada mais, e aqui aproveitar para escrever outras ideias. Também aqui, portanto, tem campos para preenchermos as hashtags importantes para o negócio, que é algo que se faz normalmente, inicialmente, num projeto. Listar palavras-chave. Isto é importante para várias coisas, para Google Marketing, mas também para a produção de conteúdos nas redes sociais. É importante percebermos quais são as keywords fundamentais para o negócio, no mínimo 10 a 20. E o valor mensal de pesquisa, para percebermos a dimensão de pesquisa, e dar ideias para conteúdos, títulos para conteúdos. Enfim, tudo o que é no marketing digital, precisamos desta lista. Isto é algo estratégico no negócio, deitar aqui. A importância da adaptação da comunicação, e temos aqui um cocktail que simboliza as várias plataformas sociais e o seu nível de informalidade em cada uma delas. Os tipos de conteúdos a publicar. Os vários formatos são os quatro principais formatos e que devemos adaptar de acordo com a plataforma. Temos aqui uma estrutura para fazermos um guião e aqui uma app que ajuda a gravar um vídeo com um teleponto, portanto, para produzir vídeos para redes sociais. Um modelo para recebemos um artigo, seja para o LinkedIn, para o Medium, para o Blogger, para o WordPress, para onde quisermos. E aqui temos um modelo para criar uma estratégia online, portanto, de marketing digital, não só de redes sociais, dá para os dois casos. Portanto, a ideia é mesmo escrevermos neste modelo ou adaptámos para uma versão maior. Depois, a definição de objetivos, que é um aspecto estratégico. Tem aqui vários possíveis objetivos que algo perguntam com frequência. Então, já listei os principais objetivos para à frente escreverem quais são os objetivos que pretendem alcançar. Dá aqui dois exemplos de formulação de objetivos que devem ser SMART. Depois, algumas plataformas de social media com checkbox também para assinalar as que pretende estar presente ou outras. Temos aqui, digamos, uma tabela para assinalar a frequência entre cada plataforma. No final, dizemos quantas vezes por semana vamos publicar para haver aqui um planeamento inicial. Será naturalmente estimado, pois há alterações. Os dias e horários melhores para publicação nas redes sociais. Se bem que isto é muito discutível, mas é uma pergunta muito frequente de estar aqui. Orçamento para recursos. Portanto, temos aqui várias rubricas e o orçamento possível em três cenários. Portanto, cenário mais pequeno, intermédio ou maior. E outros recursos complementares que podem precisar para o vosso projeto. Aqui temos fichas de caracterização das redes sociais com informação detalhada dos recursos, da diferenciação, para o que é que serve cada plataforma. Portanto, será para consultar e ajudar na estratégia. Tendo as principais seis plataformas, social media. Aqui é das métricas, para preenchermos as principais métricas. Aqui optou-se por escolher as cinco principais entre cada plataforma. Aqui as competências do gestor de redes sociais. São as principais e quis escrever quais destas têm que desenvolver. Portanto, a ideia é de ser mesmo um manual de escrita. Aqui é um planeamento anual. Portanto, temos cada um dos meses e quais são os principais aspectos ou os principais, diria, os principais marcos de cada mês. E que se possa assinalar aqui meia dúzia, uma dúzia de tópicos importantes para o planeamento de conteúdos de cada um destes meses. E, aliás, tem aqui um link para depois descarregar um modelo detalhado, bastante mais detalhado. Ferramentas e recursos. Aqui temos uma lista de ferramentas por atividade. Temos 12 categorias. E nestas 12 categorias temos uma lista de ferramentas ordenada alfabeticamente que pode usar para a produção de conteúdos, para a gestão de redes sociais, para marketing digital. Portanto, muito útil. E depois, estas checklists, que foram de anos de experiência e foram sendo construídas e melhoradas. Checklists para presença nas redes sociais. Portanto, ao criar uma presença, esta checklist. Uma checklist do gestor de redes sociais. Portanto, aqui vamos assinalando o que é que fizemos ou o que é que pretendemos fazer. Uma checklist para presença no Facebook. E uma checklist para presença no Instagram. Curiosamente, há maior do que a presença no Facebook. Checklists para anúncios de Facebook e Instagram. Processimentos iniciais e procedimentos recorrentes. Como, aliás, temos também aqui a configuração e a gestão. A configuração e a gestão. Portanto, está organizada a checklist também procedimentos iniciais e de gestão ou recorrentes, neste caso. Aqui para a parte do Facebook e Instagram, já têm atualizado as últimas boas práticas que se deve ter. Erros frequentes. Aqui uma seleção de erros frequentes. E uma seleção também de questões frequentes, relacionados com redes sociais e a marketing digital. Uma listagem de links úteis e também importância para a segurança online. Aqui temos algumas figuras de destaque em Portugal. Portanto, fizemos uma seleção. Isto pode ser útil, por vezes, para gerar conteúdos, visto que são figuras de destaque em Portugal e figuras de destaque no mundo. Portanto, a data de nascimento, ou às vezes de falecimento, ou a sua importância, de acordo com a atividade em que esteja inserido, pode ser importante destacar aqui algumas destas personalidades. Dei estar aqui. E depois selecionamos os feriados. Nos países CPLP e também em Espanha e Estados Unidos, visto que são dois países, normalmente há uma relação próxima. Portugal, Brasil, Angola. E sinalamos o número de feriados, foi curioso. Alguns países foi complicado de determinar a fórmula de cálculo dos feriados. No Portugal não, mas alguns, por exemplo, Timor. Alguns países foram um bocadinho mais complicados, porque a informação era Parca. Guiné também, que o TRL, que está na CPLP, embora seja aqui uma questão discutível, não é? Depois Espanha e Estados Unidos. Espanha, por proximidade, Estados Unidos, por ter um mercado para muitas empresas portuguesas que vendem para lá. Depois temos um calendário anual, que aqui permite-nos calcular a que dia da semana calha qualquer dia em qualquer mês. E depois aqui começa a agenda propriamente dita. Tem uma página separador, com um QR Code que se pode ver mais informações sobre este mês. Podemos fazer um planeamento mensal. E agora, reparem que aqui no início temos as efemérides fixas, são aquelas que estão, que são sempre fixas, todos os anos. A negrito são aquelas que nós destacamos, que consideramos mais populares. E com o fundo preto são feriados. E depois as efemérides móveis. Este foi um grande desafio, identificar as efemérides móveis, que estão aqui todas identificadas, não só Portugal, mas, por exemplo, dos Estados Unidos, ou de outros países, ou mundiais, ou internacionais. E tem a fórmula de cálculo cada uma delas. Como esta é uma versão perpétua, significa que estas efemérides, tal como indica aqui, teremos que depois ir escrever no respectivo dia. Porque elas variam de ano para ano, e esta agenda pode usar em qualquer ano. Pode adquirir agora, e usar nos próximos 12 meses. Pode depois, eventualmente, reutilizá-la, embora o que faz mais sentido é depois adquirir outra, e voltar a preenchê-la, eventualmente. Mas pode reutilizá-la e adaptar os conteúdos que produziu no ano anterior. Ou, pelo menos, parte dela é reutilizável. A primeira parte, e a parte das efemérides é sempre reutilizável, não é? A parte dos conteúdos, pode deixar, e depois adaptar para o ano seguinte, ou então adquirir uma nova, ou uma versão adaptada para esse ano. Depois podemos acrescentar aqui algumas notas. E depois, na navegação da agenda, bastante interessante é que temos as efemérides assinaladas, as fixas. Temos em todas as páginas uma dica, portanto, dá 180 dicas. E do outro lado, existe uma reflexão, uma inspiração, ou uma curiosidade. Por exemplo, deste lado temos outra dica. Por exemplo, uma dica, download e editar o modelo do Orçamento de Marte em digital. Dê aqui o link. E deste lado já tem uma inspiração. Tudo o que estava no plano da realidade já foi sonho um dia. Leonardo da Vinci, esse grande gênio. Depois temos outra dica, e agora temos uma curiosidade. Portanto, do lado esquerdo temos sempre dicas, e do lado direito temos uma curiosidade, ou uma reflexão, ou uma inspiração. Portanto, todos os dias, à medida que está a planear o seu dia de trabalho, a produzir conteúdos, a colocar a sua lista de tarefas, tem sempre aqui pequenos bits de conteúdo, em que facilmente consegue conduzir, consegue produzir, e conduzir aqui a sua navegação ao longo da agenda, sem grande esforço. E, portanto, acaba por cada dia ter uma forma de aprendizagem, inspiração para conteúdos, e dicas, ao longo do mês. E, portanto, depois de todos os meses, segue esta lógica. Depois, o mês seguinte, se formos a fevereiro, mesma lógica, temos as efemérides fixas, e as móveis. Ao todo, são mil e uma efemérides, 180 dicas, que tem aqui no rodapé, 60 curiosidades, 60 reflexões, 60 inspirações, para além de todo este conteúdo que tem no início, que é conteúdo de trabalho. Portanto, isto é um manual de trabalho, é um mix entre uma agenda, um livro, e um manual de trabalho. Devido à sua edição premium, em capa dura, e a cores, é provavelmente um manual para ter na sua secretária para trabalhar, e poder planear conteúdos, embora também possa transportar consigo, é mais adequado para ter na sua mesa de trabalho, e planear conteúdos, para comunicar melhor online, ou nos meios tradicionais. Portanto, estas ideias de conteúdos não servem só para os meios online, também dá para os meios tradicionais.